O Coração Me coloco a prova pra mostrar Não foi tudo em vão Pode ser claro de ver O que lhe é o coração Me coloco a prova pra mostrar Não foi tudo em vão Foram muitos e esses os conflitos E o pavor do desconhecido Mas descobri o sentido Enfrentando o perigo Destemida, assumida, ouço Os sinos anunciam Eu sei que Na dúvida a verdade aparece Correndo contra o tempo esquece Sem enfrentar Curar padece Colando escombros Carrega nos ombros O que não te serve O que não nos serve Porque é Incapaz de entender Nunca disposto a perder Destilo fel antes de beber Antes de beber Enquanto aqueço a alma em devoção Fracos não são fracos, não se darem as mãos Corrente positiva, frente inconformista Vários aliados sem pegar atalho Costando ou não, costando ou não Eu sei Pode ser, é claro de ver O que vier, o coração Me coloco a prova pra mostrar Não foi tudo em vão Pode ser, é claro de ver O que vier, o coração Me coloco a prova pra mostrar Não foi tudo em vão Vivemos num pavio Em processo de carburação Motivo pra manter a plena atenção Há sido na sinopse da nossa condição Brasil Ainda aguardo grito de libertação Nada vem bom Tudo vira inspiração Para uma nova geração Quem sabe Rompir as amarras da irrealidade Marchando de mãos dadas Chega de mãos atadas Põe minha mão no fogo Para os pureza que tão na mata Rimas improvisadas servem como carvão Para manter a chama acesa da revolução Sozinho sou semente Contigo somos caules Com eles somos galhos E assim seremos árvores Sozinho sou semente Contigo somos caules Com eles somos galhos E assim seremos árvores Pode ser, é claro de ver O que vier, o coração Me coloco a prova pra mostrar Não foi tudo em vão Pode ser, é claro de ver O que vier, o coração Só me coloco a prova pra mostrar Não foi tudo em vão Me coloco a prova pra mostrar Não foi tudo em vão Me coloco a prova pra mostrar Não foi tudo em vão Não foi tudo em vão Não foi tudo em vão Não foi tudo em vão